15 bezerros na promoção, a 1750 um pelo outro, tem 15, agora de melhor é melhor, gado bom, toda bem mansinha, gado todo medicado da região da gente mesmo, 15 capa de revista, vê se presta, vê se tem raça aí qualidade, vai, 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 cheio de fogo devagarzinho que eles vão, vai, e, 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 ah, de, ou, ou, Passar devagarzinho, ó Quinze capas de revista A mil setecentos e cinquenta Erro diferenciado Ai, ai, ô, ô Ai, ô, ô, ô Bota aí de volta Tô zerado de luxo aqui, ó Esse presta, ó De melhor a melhor Deixa ele vir devagarzinho, que esse passa Quinze capas de revista A mil setecentos e cinquenta Os mais baratos do comércio Boa e massa E gado da região da gente mesmo Só tá suja de poeira Deixa ele voltar devagarzinho, rai Rô, 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 rô Devagarzinho, rai, rô, rô, rô Agora quer ser boa, né Melhor a melhor Que é bom que não é gado de fora Aqui não estranha o passo da gente Não pipoca, não arrupia Aqui a Deus querer Só faz melhorar Deixa ele vir devagarzinho de novo Que ele vem Rô Agora vê se presta Vê se tem raça Quinze bezerros diferenciados Aí tá bom, deixa ele rodar pra aí Deixa ele passar de novo Rô, rô, rô Rô, rô, rô Deixa ele vir devagarzinho de novo Agora é boa demais Não deixa eu ir voltar de novo, porque o cavalo vai passando aí, não é boa topada, não é boa topada, não é boa topada. Show de bise aí, a 1750, eu duvido que eu abaixo aí, começa com um desse preço, fecha aí, tá bom. Errado com essa raça aqui, com essa bondade aqui desse preço, eu duvido que eu acabo de encontrar, do preço que eu tô vendendo, a 1750. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aham, aham, ô, as bolas de bise, abre aí para isso passar de novo. Ah, oh, 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 oh Ah, oh O que se passa? Ah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Tá bom Aí já dá pra cá morrer Volta eles aí, pronto Pau, vem, vem, vai Errada mansa Tudo bem mansinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí